Alunos de duas escolas públicas do DF encontraram larvas na merenda escolar. A Secretaria de Educação está investigando o caso. Alunos do Itapuã e do Gama foram surpreendidos na hora da merenda. Os dois flagrantes foram esta semana. Essa estudante está no Centro Educacional Nº 1 do Itapuã há dois anos e diz que a comida sempre foi ruim. A comida vem com gosto de azedo, ou vem estragada, ou até também vem com essas larvas, né? E sem gosto de comida nenhuma. A comida aqui é muito ruim. Não é a primeira vez que acontece isso também. Então não como aqui. Eucilene é mãe de um aluno do Sede 1 e ficou indignada com a situação. É uma falta realmente de respeito com os alunos. Mães que geralmente não têm o tempo para poder estar mandando, ou dinheiro realmente para poder estar mandando um lanche por eles. E aí a gente acha também um descaso, né? Os vídeos foram encaminhados ao Conselho de Alimentação Escolar, que fez a denúncia à Secretaria de Educação. O Conselho suspeita que as larvas estavam no arroz. O arroz está fora do depósito central, né? Ele foi recolhido, tirado, o depósito estava de fora, uma grande quantidade de arroz, né? E provavelmente esse arroz que foi detectado algum problema, que não sabemos qual é o problema ainda, né? Ele foi distribuído para as unidades escolares. O vice-diretor do Centro de Ensino Médio 2 do Gama tentou tranquilizar os alunos e as famílias sobre a qualidade da merenda. Podem se sentir seguros, podem se alimentar. Junto com a parceria da Secretaria de Educação e da Regional de Ensino, Nossa escola tem fornecido alimento de qualidade para os seus estudantes e essa alimentação escolar é de extrema importância. Esta não é a primeira denúncia da falta de qualidade dos alimentos servidos nas escolas públicas do DF. Mês passado, pais reclamaram da falta de legumes e verduras nas refeições. Depois das reclamações, a Secretaria comprovou que chegou à meta de compra de alimentos de agricultura familiar exigidos por lei. O sindicato dos professores cobra que seja cumprido o que está no cardápio das escolas. É um absurdo o que está acontecendo com a merenda escolar na capital do país. E não são casos isolados. São alunos do Integral levando marmitas porque a refeição servida na escola é insuficiente. Foi a falta de gêneros da agricultura familiar, como verduras e legumes, que não chegaram nos pratos dos alunos desde o final do mês de agosto. A culpa não é da escola. O governo que precisa adquirir produtos de qualidade e entregar todos os itens que estão no cardápio para as escolas para, aí sim, garantir uma alimentação de qualidade. Os alimentos já foram recolhidos das escolas. A Secretaria de Educação disse que está tomando todas as providências necessárias e já mandou retirar o lote de arroz do depósito central. Eu fui pessoalmente na escola, conversei com as merendeiras, apliquei o mesmo procedimento que apliquei no 102. A gente vai abrir um processo para apuração de responsabilidade. Já conversamos com a empresa e tudo mais. E o jornalista Vladimir Porfírio veio hoje, excepcionalmente, comentar sobre esse assunto. Muito boa noite para você, Porfírio. Boa noite, Porta Nova. Boa noite a todos. A gente sabe que essa denúncia sobre as escolas que servem arroz com ovo, conforme mostramos na reportagem aqui, chegou aos ouvidos do governador Ibanez Rocha, que ficou furioso. Segundo fontes, com acesso ao governador, ele passou o pito em meio mundo, evitando espalhar a brasa. Mas depois desse flagrante com arroz misturado nas larvas, que nós também mostramos aqui fontes importantes que trabalham no Buriti, já fazem as suas apostas. Quando e quem o governador vai demitir para resgatar a qualidade da merenda servida no seu primeiro governo? Inclusive, a gente se aprofundou nessa história e descobriu que não é por acaso que essa denúncia de arroz com verme caminha junto com outro caso que investigamos sobre toneladas de arroz sem condições de consumo, contratados pela Secretaria de Educação e que acabaram de ter de ser removidas do depósito. Eu troquei mensagens com o secretário executivo da Educação do GDF, o Isaías Aparecido da Silva, para ouvir a defesa dos responsáveis por essa situação. E ficou claro que o arroz com verme das imagens que mostramos também foi fornecido pela empresa das toneladas de arroz devolvido. Por fim, o Isaías me passou para uma outra servidora que anunciou a apuração imediata do caso flagrante, mas também se incumbiu de tentar sustentar a tese de que mesmo sendo o mesmo contrato da mesma empresa fornecedora, segundo ela, esse arroz cozido com verme não tem nada a ver com a história das toneladas de arroz impróprio devolvido. Com a palavra, o Tribunal de Contas e o Conselho de Alimentação Escolar, que, diga-se de passagem, já mostrou que está atento e que não vai se intimidar.